Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então pessoal, aqui é o Carlos Monteiro falando, com a Evolve para mais um episódio do E-Commerce Growth Show aí, da Segmentify. A gente tem a honra, eu e o Renato Avelar, da B8One, de trazer o Maurício Salvador. Maurício, presidente da Associação Brasileira de E-Commerce, co-fundador e CEO da ComSchool, empreendedor na veia. Maurício, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, melhor você se apresentar. Eu sempre começo com a mesma pergunta, qual que é o Big Picture, quem que é o Maurício, esse camarada incrível que hoje está em Barcelona, e conta um pouquinho da sua jornada para a gente, e a gente já vai para a pancadaria falar de E-Commerce no Brasil. Legal, obrigado Carlos pelo convite aí, Renato. A gente tem sempre um pouco de dificuldade de falar sobre a gente, mas eu me considero uma pessoa, um empreendedor, desde pequeno, desde adolescente, quando tinha 15 anos, eu vendia sanduíche natural na praia, para poder viajar no verão, no Rio de Janeiro, sou carioca, então, essa veia de vender veio naturalmente, baseado na necessidade de atingir alguns objetivos. Então, também pintava camisa, minha primeira empresa informal foi uma empresa de silkscreen, que eu pintava camisa para vender no colégio, comprei um kit lá de silkscreen. Então, essa veia empreendedora, foi evoluindo um pouco mais, já tive diversos tipos de negócio que deram errado, alguns deram certo, e de uns anos para cá, de bastante tempo para cá, quando eu vi pela primeira vez um computador conectado na internet, em década de 90, em 94, 95, tinha um primo meu que era analista de sistema, engenheiro de sistema, eu estava estudando na PUC, e ele passou uns meses lá em casa e levou o computador, e quando eu vi aquele computador conectado na internet, fazendo um barulhinho do modem, que eu vi um monte de gente conversando online, aquilo, eu me apaixonei por aquilo, e larguei tudo, e falei, é isso que eu quero, quero trabalhar com a internet. E aí, fui para a área digital, aprendi a programar, criei lodinha virtual, muitos anos atrás, entrei nesse mundo do e-commerce, consegui trabalhar no Yahoo, na época que o Yahoo era um gigante mundial de internet, foi uma experiência muito bacana, e aí conheci o e-commerce, o e-commerce também foi um bichinho que picou, e quando eu vi também que dava para comprar e vender pela internet, eu que tinha aquela veia de vendedor, que eu falei, vendia sanduíche natural na praia, quando eu vi que dá para vender pela internet, eu falei, enlouqueci. E aí, queria, fui de algum jeito me meter nesse mundo, e fui trabalhar na EBIT, na época também a EBIT era uma startup, mas a EBIT estava no olho do furacão das empresas de e-commerce que estavam crescendo, nascendo no Brasil, o próprio pão de açúcar delivery, isso foi em 2000, tem 21 anos, então pão de açúcar delivery, o próprio Magalu, que começou lá também, o e-commerce foi um dos primeiros a vender, o submarino, que ainda era uma livraria, americanas.com, então a EBIT fornecia informação de mercado para todas essas empresas, e a gente estava lá, a gente aprendeu muito com isso, a gente fazia pesquisa de mercado, pesquisa com consumidor, então foi assim, maravilhoso ter tido uma experiência dessa, porque não foi uma experiência em uma empresa de varejo, foi uma experiência em conhecer a operação de todas as empresas de varejo que estavam nascendo no Brasil, e desde antes delas nascerem, inclusive o Walmart, quando abriu a operação de e-commerce, foi lá a EBIT que deu vários projetos de consultoria, o Carrefour também, quando montou a operação, então a gente via nascer o negócio, acompanhava a evolução, isso foi muito, muito bacana. Em determinado momento, eu comecei a palestrar muito pela EBIT, eu fazia muito, eu trabalhava muito em eventos, levando informação de e-commerce, eu lembro disso, que foi numa palestra que eu estava dando em Manaus, que tinha mil e poucas pessoas, o auditório lotado, e tinha gente do Buscapé, tinha gente do Google, foi um dia inteiro só de eventos de e-commerce, de fornecedores. E aí, isso foi em 2005, se eu não me engano. Aí, eu terminei a palestra falando do e-commerce, que é maravilhoso, venham vender na internet, que a coisa funciona, dá certo. Aí, as pessoas vinham me perguntar, assim, e falaram, tá, tudo bem, é muito bom a internet e tal, mas como é que eu começo? Eu não sei nem por onde começar. O Google falou aqui que, ah, vamos fazer anúncios no Google e atingir milhões de consumidores. O Buscapé falava, ah, vem aqui, comprem cliques e vocês vão atingir milhões de consumidores. Mas o cara, aí aquilo me chamou a atenção, falei, pô, como é que esses caras vão aprender realmente a venderem pela internet? E fiquei com aquilo, né? E eu dava aula também em faculdade, né? Eu sempre tive veia de professor. Dava aula já há alguns anos na graduação da MB Morumbi, então, eu gostava de dar aula e trabalhava com e-commerce. E eu falei, pô, eu vou ensinar as pessoas a venderem pela internet, tá aí, vou montar um negócio aí de... Vou começar a fazer isso, vou ensinar as pessoas no meu tempo livre. E aí, que era o único tempo livre que eu tinha, era sábado à tarde, né? Porque eu dava aula em faculdade, inclusive, de sábado de manhã. Aí, fiz um cartaz, que eu tenho até hoje esse cartaz, fiz um cartaz, preguei em alguns bares ali perto da faculdade, num curso de e-commerce, e aluguei uma salinha lá na Vila Mariana, ali em São Paulo, aluguei uma salinha e falei, vou, eu vou passar aqui, né? Vou ensinar as pessoas a abrirem e-commerce de uma forma simples e rápida. E na primeira turma, eu sempre digo, a primeira turma teve três alunos. E desses três alunos, dois eram cortesia, né? Só um pagante. Ou seja, aquele pagante foi o que pagou o custo ali do biscoito e do café ali no intervalo e o aluguel da sala. Mas tudo bem, eu vou, pô, dei aquela aula com muita energia, ensinei, vi que tinha potencial, aí vou marcar outra turma para daqui a um mês, aí a outra turma teve cinco alunos, aí já eram três pagantes, aí depois mais um mês, oito alunos, não sei o que, a coisa foi evoluindo, até que eu falei, vou transformar isso num business, né? Vou fazer isso aqui de uma escola de e-commerce, né? Vou empreender mais uma vez. E aí foi que surgiu a e-commerce school, né? Uma escola de e-commerce com foco em ensinar as pessoas a venderem pela internet. E eu tinha, assim, aquela coisa de empreendedor, eu tinha um salário bom, eu já era, né, já tinha cargo de diretor no grupo, eu tinha, eu era professor, assim, já dava professor, aula em pós-graduação na FIA, no Prová, assim, tinha dois empregos de CLT, eu tinha um conforto financeiro que podia estar lá até agora, mas eu resolvi empreender, pedi demissão em todos os empregos, peguei um dinheiro e fui passar um ano no Vale do Silício. Falei, não, antes de mergulhar de cabeça, eu vou lá no Vale do Silício e ver o que está acontecendo lá, porque o mundo está, todo mundo falando do Vale do Silício, e eu vou lá. Fiquei um ano lá, morei lá em, estudei em Berkeley, morei em São Francisco, fiquei ali, né, mergulhado naquele... E quando eu voltei, aí, e-commerce school, né, virou, eu trouxe um pouco do Vale do Silício, né, muito do Vale do Silício para e-commerce school, a questão da inovação, cursos de Facebook Marketing, ninguém falava em Facebook Marketing ainda no Brasil, como Facebook Shopping, então, né, a escola começou a tomar corpo, e... e eu, mais uma vez, estava empreendendo aí, e aí, de repente, né, quando eu me toquei, a gente já estava com mil alunos, né, de repente, foi aí, né, dois mil alunos, três mil alunos, né, nós chegamos no ponto de oito mil alunos, nós mudamos a marca para com o school, né, que é uma marca mais abrangente, que o e-commerce school, tinha gente que não vinha fazer curso de Facebook com a gente, porque achava que a gente só ensinava e-commerce, tinha gente que não vinha fazer curso de Google Ads, porque achava que a gente só ensinava e-commerce, então, falei, vamos mudar a marca, aí lançamos a marca com o school, que o com vem de e-commerce, computação, comunicação, né, tem um... e a coisa decolou, a gente se tornou a referência, a maior escola no Brasil, nível de qualidade, sabe, surpreendente, e no ano passado, no meio da pandemia, com essa coisa toda, fecha a porta, abre porta, a gente já concursa em sete capitais do Brasil, a equipe voando, tudo alinhado, e no ano passado, a gente veio, foi procurado pela equipe de M&A do Magalu, que precisava, queria digitalizar, quer digitalizar o Brasil, a gente precisa, a educação é um pilar importante na nossa estratégia, a gente fechou um deal, e hoje a com o school faz parte do grupo Magalu, então, mais ou menos, só resumindo um pouco dessa história de empreendedorismo aí nesse período, mas continua ainda com o bichinho do empreendedorismo, aqui e ali, já olhando quais são as oportunidades para fazer as próximas apostas. Legal, eu acho que... Vou comentar aqui, Maurício. Sim? Eu dou aula na com o school, estava um belo dia, eu acordei e falei, olha, estou dando aula no Magalu, joguei o liquidinho para baixo, que legal, que legal, descobri, bacana, ótimo. Se não me engano, a segunda turma que eu estava lecionando Marketplace já era como Magalu. E eu entrei na escola num momento de pandemia, a primeira aula que eu dei na com o school presencial foi de máscara, com um monte de equipamento, super difícil dar aula de máscara, né? É. Falar quatro horas lá em pé com a máscara, assim, bem complexo, por ser um dos professores da com o school, eu tenho a visão de quem está dentro, né, cara? É incrível, assim, os caras estão num andar todo deles num prédio bonito pra caramba paulista, né? O prédio, eu achei aquele prédio que você escolheu, o cara, nota mil, bonito pra caramba, aquele prédio, eu sempre ficava olhando o formato daquele prédio quando eu passava lá em frente na paulista, uma experiência, assim, quando você vai na com o school, você olha a estrutura, você olha a maneira que os processos são conduzidos, né? A forma que a escola orienta os professores em relação com as boas práticas, a criação do material, dá pra ver, de fato, que tem processos diferenciados, que tem muita inovação, que tem muita dedicação, business muito, muito sólido, eu fiquei bastante feliz quando eu tive a oportunidade de ir até lá, né? Porque até então, pra mim, era como o school que eu via na internet, né? Quando eu comecei a trabalhar com a coisa school e tive a oportunidade de ir até lá, me trouxe essa sensação, falei, cara, é melhor ainda do que eu esperava, então, primeiro, parabéns, a iniciativa, toda vez que eu escuto a história da com school, reunião de fim de ano, de professores, etc, eu fico bem feliz de fazer parte também um pouquinho aí disso, cara, muito bom. Legal, obrigado, Renato, super elogiado suas aulas lá, cara, a gente... legal, obrigado. O Maurício, vamos falar um pouquinho de perspectiva de... O que a gente quer falar também, acho que dessa aquisição, é interessante, até pelo... A gente vem falando muito da criação de ecossistemas, né? O mundo está num movimento, parece que é de várias consolidações, e a gente já entrevistou o Wynn aqui, que falou sobre China, super legal, e ver como que a China tem os seus ecossistemas, então, quando você compra um telefone da Huawei, você está traqueado no mapa da Huawei, né? Então, você... É um ecossistema. Queria te perguntar sobre as perspectivas que você vê aí com as informações que você tem dentro da Associação Brasileira de E-Commerce e da ComSchool, acho que depois a gente vai falar de educação, mas hoje, o que você pode trazer para a gente de um pouco de dados aí de perspectivas do e-commerce para o Brasil, né? Acho que a gente já entrevistou muita gente, eu e o Renato, a gente vê que houve uma digitalização muito grande, mas a gente queria ouvir de você algumas informações que você pode trazer, como é que está aí o Brasil em relação ao digital e o e-commerce. Legal. A gente... Hoje, eu tenho também, tem dois crachás, como o ComSchool aqui, que eu sou o CEO da ComSchool, e como presidente da Abecon, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, eu já estou no meu segundo mandato lá na Abecon, e a Abecon, eu trouxe muito... A minha experiência, acho que lá na EBIT, como a EBIT agora é do grupo... É da Nielsen, né? Passou pelo Buscapé, agora virou Nielsen. Então, é uma empresa que, desde o princípio, ela foi fundada, assim, por pessoas muito boas, do ponto de vista de estudos de mercado e pesquisa de mercado. Então, essa coisa dos números do e-commerce, eu trouxe muito da aprendizagem que eu tive lá para a gente fazer algumas análises e inferências de crescimento de mercado. Hoje tem muito número pipocando por aí, né? Hoje até a Receita Federal já está soltando o número aí do e-commerce. Então, a gente, pela Abecon, vem fazendo aí esse tracking e realmente essa pandemia, ela... O confinamento, aí no ano passado, e agora, né? Voltamos aí a essa estaca, ela foi um acelerador, assim, gigante, né? Para as vendas online, porque até então o e-commerce vinha tendo um crescimento... Eu cheguei na EBIT, eu cheguei a trabalhar lá, eu cheguei a ver crescimento de 50%, né? De um ano para o outro. Mas era 50%, por exemplo, quando crescia de 8 bi para 12 bi de faturamento. aí cresceu 4 bi, né? Hoje, 4 bi de reais é o que vende uma empresa vende num Black Friday, né? Então, esse crescimento, ele passou a ir diminuindo conforme o volume financeiro do mercado começou a crescer. Então, quando chegou aí no faturamento de 40 bi, já ficava mais difícil crescer 50%, né? Porque aí o volume era maior. Só que no ano passado, a gente estava aí, tinha fechado 2019 com 90 bi de faturamento, 90 bilhões de reais de faturamento. E no ano passado, que a gente entrou, a gente pisou em 2020, a associação tinha feito uma previsão de crescimento aí na casa de 16% para 2020. De repente, chega março, fecha tudo, e aí o e-commerce vira a única opção para as pessoas, né? Porque muita gente não tinha outra opção. Queimou a geladeira. Não é porque o cara comprou a geladeira porque, ah, quero trocar a minha geladeira. Não, queimou a geladeira. Ah, vou na loja da esquina comprar? Não, a loja está fechada. Então, o único canal era o e-commerce. Ah, supermercado? Não, sou grupo de risco, começou a comprar supermercado. Então, o crescimento no ano passado, a gente, de 16% no início, que a gente, né, não estava prevendo pandemia, óbvio, no final do ano o crescimento foi de 64%, né, em cima de 90 bi. Então, assim, foi uma coisa, né, muito, muito, muito forte para o setor. E todo mundo que trabalha com isso, né, o Renato aí sabe bem, viu que, assim, a gente teve gargalos, mas o setor, cara, assim, merece aplausos, né, o e-commerce do Brasil merece aplausos, porque a gente fez, assim, no início teve alguns gargalozinhos aqui de logística de tal, principalmente supermercados, né, porque tem uma logística mais complexa, muitos supermercados não deram conta no início, porque, vários supermercados, eu, inclusive, que eu queria entrar e comprar, o site, né, falando, não estamos vendendo, não estamos dando, atendendo a demanda, mas isso foi temporário, porque o e-commerce brasileiro, ele já tinha uma musculatura logística, né, e de operações que a Black Friday, né, calejou, ou seja, a Black Friday, quando ela começou, lá em 2010, mais ou menos, ela bateu muito no e-commerce, né, o pessoal chamava de Black Fraude, né, porque, é, porque tinha loja que aumentava preço na véspera, pra dar desconto no dia seguinte e tal, teve os oportunistas, mas rapidamente o consumidor já identificou esses fraudadores, já foi lá nas redes sociais, meteu a boca, e aí, a coisa foi, né, melhorando nos anos seguintes, e a logística também, porque muita loja apanhou, porque vendeu muito na Black Friday e não conseguiu entregar depois, então, essas operações sazonais, no Brasil, no e-commerce, elas ganharam musculatura pra poder atender uma pandemia da noite pro dia, é, então, isso foi, né, uma coisa interessante que aconteceu, a outra, é que a gente mediu 150 mil lojas virtuais novas, no período de quatro meses, né, Renato trabalhou na Vitex, aí, né, tem a loja integrada, lá, sabe que, pô, o negócio bombou lá, né, cresceu mil por cento dessa busca de lojas pequenas, né, o volume de busca por esse tipo de serviço cresceu mil por cento, né, que é essa loja de entrada, né, essa tecnologia para os pequenos empreendedores, né, a gente, nossa empresa, a gente atende, assim, alguns players globais, né, eu tenho pelo menos aí, 10, 15 clientes que faturam acima de 10 bilhões de dólares, né, e nossa operação cresceu 800% ano passado, eu ainda estou, assim, às vezes a gente acorda de manhã e fala, cara, que caminhão que atropelou a gente, né, o que a gente tem que fazer agora, porque cada hora é um impacto diferente, né, porque a operação cresceu pra caramba, aí quando você cresce muito comercial, você onera a operação, e aí você contrata, aí o onera financeiro, aí você precisa, né, manter o carro estabilizado, né, uma senhora luta todo dia, porque 800% é um crescimento, assim, pra uma companhia difícil, né, a gente tinha 13 pessoas, quando eu entrei, alguns funcionários pediram demissão, caímos pra 8, a gente fechou o ano com 60, estamos contratando, e 11 países que eu já tenho projeto, e só cresce, e assim, é muito bom, né, zero reclamação, obviamente, disso no sentido do digital ter evoluído tanto nesse período tão curto, né, mas é tanta novidade, a gente teve que se reinventar, a gente fez software proprietário pra pandemia, pro pessoal poder revender produto, pessoal, inclusive até, foi uma inspiração do Magalu e Você, né, a gente criou uma tecnologia pra representantes de venda poderem utilizar o e-commerce, afiliados, influenciadores, e terem as próprias lojinhas, né, foi uma referência do Magalu e Você, a gente construiu um software pra isso, tem um monte de cliente, e assim, foi um time interessante, agora que deu, a gente voltou pra fase vermelha em São Paulo, todo dia vem, sei lá, um monte de empresa atrás desse software, né, e a gente teve que inovar, a gente fez o, basicamente, o sketch do software no papel, em dois, três meses que estava rodando, né, e isso foi efeito pandemia, não era um negócio assim tão, não estava na ideia, a gente não faz ideia que a gente ia fazer isso, a gente precisou se reinventar, a gente fez, inclusive o supermercado que você falou, a gente montou um modelo que você conseguia fazer um supermercado de VTEC em sete dias, né, a parte de front, a parte de implementação, a gente conseguiu entregar, a gente não conseguiu bater, por causa, dado a complexidade do business, a gente não conseguiu fazer um supermercado em sete dias ponta a ponta, a gente conseguiu fazer um em vinte e dois dias, isso, o mercado é superdifícil, é supercompleto, de você subir e-commerce, então a gente acabou batendo algumas, alguns recordes que a gente não acreditava ser possível por questão também de pandemia, a gente teve que reinventar muito o business, né, a gente teve problema com inadimplência, inadimplência era 3%, foi para 30%, com pandemia, então foi uma loucura, assim, foi muito interessante, quanto que a gente teve que se reinventar como solution provider e os nossos clientes, né, tiveram que se reinventar como operação, né, você vê gente que virou do offline para o online em três dias, aí, não é meu cliente hoje, mas um exemplo é a Rehap, né, fez uma excelente virada aí para esse modelo de focar 100% no e-commerce e tem gente que até hoje não sabe o que está fazendo online, né, então, caras grandes, então a gente está num momento, assim, bem engraçado, né, minimamente engraçado nesse sentido, né, fica difícil mensurar todas as variáveis, né, os executivos que têm a cabeça de inovação e você botar a empresa 100% do digital, né, é uma decisão do principal executivo da companhia, né, não dá, não dá para ser, não dá para esperar conselho, board, etc, você tem que, você tem um monte de funcionário que está trabalhando na loja física, de repente, não tem mais o que fazer, você tem um monte de visita no shopping center, de repente, você não tem mais, então, os executivos que são pragmáticos e tem essa tomada de decisão rápida são os caras que de fato se sobressaíram, tiver reserva aí, tiver e-rap, tiver esse tipo de operação aí no Brasil, que os caras conseguiram fazer um movimento bem interessante. Eu queria pegar um gancho disso que o Renato está falando, Maurício, que você deu uns dados bem legais, você falou, porra, teve uma explosão aí das novas lojas, 150 mil, e aí, eu não sei quantos desses caras são oportunistas e quantos são, vamos chamar oportunistas, que estão falando, ah, está vindo aí, tem uma tendência, o cara que está olhando tendência e acha que é fácil, e o cara que viu que a água bateu na bunda e falou, meu, fu, agora tem que ir e não tem jeito. E aí, eu queria que você trouxesse mais um pouco desses pequenos, eu não sei se você tem esse dado também, porque a gente sabe que o pequeno e o médio empresário é quem sustenta o Brasil, a gente tem as grandes empresas, mas como em qualquer país, os pequenos empreendedores são quem sustenta o Brasil, a gente tem ainda uma parcela gigante da nossa população que é informal, é mão de obra informal, então, eu queria que você trouxesse, se você tiver esses dados, claro, dessa digitalização para o pequeno também, porque o que a gente ouve falar, pô, que legal, as empresas estão crescendo e tal, mas, cara, está difícil para um monte de gente, está desafiador o negócio, o cenário não está brincadeira, então, alguns estão surfando essa onda, mas deve ser 2% do Brasil, 3%, do mundo, eu queria que você trouxesse um pouco da realidade mesmo, do lado azedo do negócio e do pequeno. Tá, eu estou, dessas 150 mil, 90 e 95% disso são microempreendedores, são microempreendedores que realmente correram porque a lojinha dele teve que fechar a porta lá. Microempreendedor é o MEI, é o One Man Band, é o carinha, ou talvez até 5 pessoas dentro da empresa. Não, o microempreendedor eu falo do simples para trás, que é o... inclui o MEI, o MEI e o simples também, eu incluo aí como microempreendedor, que tem aí faturamento até 3, o simples já não é mais 3,600, o simples agora 4,800, mas não, mas são esses lojas de bairro, o cara que tem uma loja, às vezes duas lojas, então, e o MEI que faz às vezes revenda, ele compra aqui, revende ali, mas 95% dessas 150 mil, os outros 7 mil, os outros 7.500, eles são aí as grandes empresas, médias empresas, aí que o Renato citou alguns casos aí, então, isso foi realmente uma, que a gente não chama nem mais de transformação digital, a gente fala que foi aceleração digital, total, o cara saiu correndo, e da noite para o dia, então, isso foi, tiveram assim, muitas ações importantes, a própria ação do Magalu, que foi, de lançar o programa de parceiros, de rever a questão do Magazine de Você no meio da pandemia, isso ajudou muito, a gente recebe hoje, a Consco, a gente fez uma ação também lá em, início de abril do ano passado, a gente fez uma ação de dar cursos grátis, a gente falou, o que a gente pode fazer aqui para ajudar no meio dessa confusão toda, a gente abriu lá cinco cursos grátis, um era como montar um e-commerce, o outro era como divulgar no Facebook, como divulgar no YouTube, ou seja, ensinando ferramentas simples e baratas para eles entrarem, a gente teve 17 mil alunos, no período aí de dois meses fazendo esses cursos, então a gente recebeu muito depoimento emocionante das pessoas dizendo que realmente vocês me ajudaram muito e antes mesmo da gente ir lá fechar o deal com o Magalu, no meio desses depoimentos falavam também, citavam o programa do parceiro Magalu, então essa questão do micro, o marketplace tem um papel fundamental na atração desses micro empreendedores, porque o marketplace o cara consegue agora, se ele parar agora pegar aqui essa garrafa d'água ele já entra lá, cadastra o produto e está vendendo, é um processo muito mais fácil do que ele ir lá, contrata uma plataforma, configura meio de pagamento, então tem aí uma simplicidade para entrar e quando a gente olha o share, o market share no e-commerce brasileiro, no faturamento das micro e pequenas empresas, que ele era aqui, se pegar lá em 2010, há 10 anos atrás, considerando o ano passado fechado, de 2010 que era 8%, em 2020 ele fechou com 37%, desculpa, 31%, ou seja, quase quadruplicou a participação das micro e pequenas empresas no e-commerce, então o e-commerce ele está ficando mais democrático, ou seja, mais micro, pequenos vendendo, agora lógico, se a gente pega, porque quando você olha o mercado livre, Magalu, B2W, Via Varejo, você pega os top 5 marketplaces, eles têm 80% do mercado, só que 1P, vendendo vendendo 3P, que é a maior participação hoje dentro do share, alguns já estão revendo isso, o mercado livre já disse que vai começar a vender 1P, a B2W está revendo estratégia, mas o 3P, que são os pequenos e micro, e alguns médios vendendo também nesses marketplaces, estão ganhando dinheiro ali, estão pagando várias contas vendendo através desses marketplaces, então, esse é um processo de democratização durante o que aconteceu nessa última década, eu sou super fã do microempreendedorismo, eu adoro, eu já dei consultoria para várias empresas grandes também, mas o que me faz acordar de manhã com tesão, vamos embora, hoje vai ser um dia incrível, é saber que a gente está ajudando o microempreendedor a vender online, isso é uma satisfação muito grande. Super, super legal. Renato, você tem alguma colocação aí? Eu acho que vale a gente falar um pouco, até a matéria que eu leciono na Conschool, que é a estratégia de marketplace, é uma das matérias que eu leciono e estou com a mente fresca de alguns dados, então é isso, 78% das vendas do e-commerce, 80%, foram via marketplace, tem esse movimento aí do mercado livre, que abriu o CD na Bahia, teve a frota que começou acho que com quatro aviões aqui, então o pessoal, isso ali tinha aquela deficiência de quem está em São Paulo, tem muita dificuldade em São Paulo, tem que estar na região sudeste, tem muita dificuldade de vender para a região nordeste, a gente tem uma série de empresas aqui, de produtos, no nordeste, no norte do Brasil, tem alguns players, eu tenho grandes clientes lá, inclusive, grandes operações, mas o consumo do e-commerce lá é muito mais baixo, tanto pela questão da evolução do mercado como um todo na internet, que está mudando bastante isso, todo o nordeste agora está indo atrás do e-commerce, então é uma, para a solution providers, etc, é uma boa região agora para atuar e ganhar clientes, mas esse movimento do mercado livre de colocar aviões para levar produto em D1 para lá, essa estratégia do mercado full que eles desenharam, eu achei bem interessante, e como os outros players, como a Magalu, como a Via Varejo, Via Varejo, que teve uma série de questões aí também que precisou se reinventar, percebemos que os caras estão reagindo bastante aos players que tiveram mais destaque, que na minha opinião são Magalu e Mercado Livre, acho que esses são os players que tiveram mais destaque, principalmente no quesito de inovação, Magalu numa visão de se tornar uma companhia que está presente para o cliente dela em N situações, o Mercado Livre também, acho que é um movimento que a gente tem bastante para aprender, inclusive com os modelos de fora, então, por exemplo, essa questão de inovação, Maurício falou, olha, lá atrás eu fui no Vale do Silício, quando eu fui fundar o Magalu, quando eu fui fundar, perdão, quando eu fui fundar a ComSchool, e aquisição, fica o nome Magalu, eu só faço Magalu hoje em dia, e hoje a gente tem como referência a China, para marketplace, para modelos de negócio, então, acho interessante comentar, você vê um grupo Alibaba, o usuário compra no Alibaba em média 80 vezes por ano, né, no Brasil o cara que tem o maior volume de recomprar o Mercado Livre, que são 8, né, o resto dos players estão entre 2, 3, 4 compras por ano, China tem esse modelo e a gente aprende muito, o Super X, né, que é o, que está levando aí um Mercado Livre, por exemplo, a ter meio de pagamento, ter N outras soluções, né, um techs dentro da suíte, e esse marketplace, ele torna para o pequeno empreendedor uma possibilidade de estar em múltiplos canais, né, quando, isso eu sempre falo para as empresas que trabalham comigo, esteja o máximo de canais que vocês possam estar, né, porque, primeiro, você, você é encontrado pelo seu cliente de N formas, então ele está sempre lembrando de você, tem aí um market gratuito do seller, só de você estar no canal do marketplace, 30% dos usuários visitam a página dos sellers, né, então isso, essa realidade de como os marketplaces são importantes, né, para o pequeno e médio, ela nunca foi tão sólida, né, então essa turma aí, hoje, você fazer tua loja, achar influenciador, fazer AdWords, fazer Facebook Ads, e começar pequenininho, com pouco budget, é super difícil de você colocar uma operação para rodar, então assim, 80% dos casos, a galera sai vendendo muito mais nos marketplaces do que no canal próprio, né, até mais, a maioria dos casos, o pessoal vende nos marketplaces, aprende nos marketplaces, e depois começa a tracionar o B2C, quando a gente está falando de pequenas empresas, né, a gente não está falando de uma empresa que já tem um brand awareness, né, já tem um legado aí de marca, né, mas quem está começando, revendendo, tem essa oportunidade, né, então, eu fico bastante feliz aí de ver como os marketplaces e esses grandes players, né, que a gente comentou agora, estão fazendo diferença no nosso país, dando esse monte de oportunidade, né, eu acho que nessa linha, Maurício, se você quiser também comentar, obviamente, né, dentro do que você pode, né, você pode passar de informação alguns planos, né, de inovação, agora que você faz parte do Magalu aí, como uma das cabeças, né, principalmente de educação da companhia, né, eu acho que que vale bastante essa pegada, falar, olha, o que vocês estão pensando em trazer de inovação, como que vocês olham outros players hoje, e qual que é a jogada, né, sem dar nada, obviamente, que você não possa falar, mas se você quiser trazer alguma informação dessa, eu acho que é de bastante valia para o nosso podcast. Não, legal. a gente publicou agora na segunda-feira aí, nessa semana, o fechamento do quarto trimestre, e a carta aos acionistas lá, né, que o Fred, está muito bacana, assim, que é o, é claro, é o propósito da empresa, e isso é muito legal, assim, porque eu tive já experiências, né, em trabalhar no Yahoo, que foi uma empresa global, estava lá em 140 países, porra, tinha 300 mil funcionários, tive a experiência de trabalhar no Buscapé, que também era uma empresa, sabe, forte, consolidada, né, no Brasil, e, e na, nesse, no Magalu, me surpreendeu, assim, e outras experiências que eu tive em outras companhias, né, como que eu atuei durante meses, como consultor, que vocês sabem, quando você entra como consultor, você passa a ser um funcionário da companhia ali durante o período, assim, eu nunca vi, assim, na minha história toda profissional, eu nunca vi uma empresa com um propósito tão verdadeiro quanto o Magalu, o que a gente vê na mídia do Magalu é o que o Magalu é por dentro, as pessoas, a vontade, o que acreditam, elas acreditam que o que elas estão fazendo ali, realmente, é, é, promover uma mudança, né, em todos os sentidos, né, então, o propósito da empresa realmente, ele, ele é real, né, não é da boca para fora, não é um slogan que alguém criou, um slogan, e agora, o CEO falou, agora vamos todos usar esse slogan, né, não, isso foi construído lá atrás, o CEO, que é o, o Fred, ele foi forjado no e-commerce, né, ele surgiu, ele veio do e-commerce, foi ele que abriu o e-commerce da companhia, há mais de 20 anos atrás, então, ele é um cara que ele, ele transformou, quando ele, né, ele já vem transformando a companhia digitalmente, há 20 anos, né, que agora, vamos virar a chave aqui, que é o que, acho que tem outras, empresas estão passando muita dificuldade, outros grupos de varejo, que é, né, de virar a chave, vamos ser digitais da noite para o dia, não, esse processo de digitalização da companhia vem acontecendo, né, há mais de 20 anos, então, é, a questão, eu acho que não, não tem muito segredo por trás, né, basta você olhar as aquisições que foram feitas, aí só no ano passado foram 11 aquisições, é, é, é criar um ecossistema que é o que o, né, o, a gente fala que é o, vai ser, está se tornando o sistema operacional do varejo brasileiro, né, que é fornecer todo o leque de serviços para o varejo, é, né, para microempreendedores ou para médias ou para grandes indústrias, fornecer todo o leque, né, de serviços para eles poderem, é, crescerem em conjunto, que é o que o Alibaba faz, né, que eles fazem muito bem que é a formação de rede, né, eles formam redes, né, se você pegar lá, até o livro do Alibaba, me fugiu o nome agora, que, né, é muito interessante, que ele fala muito desse ponto de vista, né, da formação de redes, é, e você empoderar o teu ecossistema, não é você massacrar o teu seller, né, que é o que muitos marketplaces fazem, né, massacram o seller, eles folam o seller, né, e que é, eu tive um professor de negociação há uns anos atrás acho que ele falava uma frase que eu, né, eu acho que até hoje de manhã eu estava pensando nela, que é assim, você levar a ovelha para o abatedouro, ao invés de você tosquear ela todo ano, né, então você vai ter carne ali aquele ano, depois não tem mais nada, né, então, é o que muitos marketplaces fazem, que não é o caso, assim, o Magalu, pelo propósito da companhia, ele realmente vai estar criando o ecossistema para empoderar a sua rede, então isso acho que é a maior estratégia de todos, é crescer junto, e esse ano, né, que é o que também ele fala na carta, é a questão do piscou chegou, que é a logística, né, a logística é um gargalo no Brasil, tem, você falou aí dos aviões do mercado livre, mas a logística onde todo mundo apanha é no last mile, lá na última milha, que a última milha, outro dia eu vi um estudo, a última milha responde, os últimos cinco quilômetros respondem a 70% do custo logístico, né, então isso é uma, é onde as empresas vão ganhar briga, né, nessa questão da logística, então as aquisições também do Magalu, aí nessa área logística, foram super estratégicas também para poder, né, empoderar mais ainda os sellers e para poder, né, encaixar mais um plug logístico, então eu acho que, desse ponto de vista, quando a gente olha Amazon e Alibaba, né, assim, os dois big players, né, globais aí, e o que eles estão fazendo, eu vejo um pouco de, eu vejo aqui o Alibaba realmente montando uma estrutura mais sólida de empoderamento da sua rede, de criar serviços financeiros, de dar empréstimo, de, sabe, de toda essa questão mesmo de, você dá o oxigênio lá, vem, sobrevive e tal, e por outro lado, eu acho que a Amazon, ele tem ali uma, uma tecnologia, assim, sensacional, indiscutível a inovação tecnológica, mas quando eu vejo um pouco, assim, da forma como eles lidam com os sellers, sabe, que é um pouco como o modelo American Way, né, que o Walmart também tem essa questão de, de desconto, 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 preço, 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 abaixa, abaixa, se você não abaixar, eu não mostro você e tal, então eu acho que isso, num médio, longo prazo, é prejudicial para o teu ecossistema, a gente falou isso com o Alfredo no último podcast que a gente fez, o Alfredo Soares, ele falou que o conceito de ecossistema é você fazer o teu parceiro ganhar dinheiro, você tem que desenhar o ecossistema para o teu parceiro ganhar dinheiro, para o teu parceiro ter sucesso, porque se isso acontecer, você vai ter sucesso, simples, né, para software, né, software que tem partners, a gente, por exemplo, faz isso, a gente é partner e a gente tem um software que a gente tem partners, então tudo que a gente vai desenhar é o sucesso do parceiro, né, e quando o, se o Marketplace tem essa visão, se a companhia tem essa visão, faz total diferença no todo, né, porque é isso, não é só preço, a gente sabe que no Brasil, com a nossa tributação, cada vez fica mais difícil, os custos de importação subiram muito, por exemplo, quem importa, cara, está chorando, porque container ficou o dobro, o triplo do preço que era um container para você trazer, o dólar está um absurdo, os impostos não estão fáceis, e aí quando você vai fazer a conta lá, no finalzinho do DRE, a margem de contribuição é um, dois por cento, se tudo der certo, cara, se não tiver nada errado, né, aí, é, você vai criar um Marketplace que é preço que manda no jogo, você mata, o seu celular é na raiz, ele está perdendo dinheiro vendendo com você, né, então, trazer esses insights para ajudar o seller, trazer dados, né, facilitar a logística, pensar no canal para estar em contato com o cliente final de N maneiras, isso é o que vai fazer o sucesso do Marketplace, que é aquele negócio, cara, se existe um Alibaba com 80 vendas aí por cliente por ano, que no Brasil dá para fazer, a gente é pessoa, a gente consome do mesmo jeito que o chinês, óbvio que muito menos ainda é, evoluído com o mercado pelas compras pela internet, né, do ponto de vista de consumo, mas tem potencial para chegar lá, então, é, tá em todos os momentos da vida do consumidor, o Marketplace que olha para o cliente e que olha para o partner dele, é o cara que vai ter sucesso no futuro, simples assim, né, então, feliz de saber, inclusive, que essa é a visão do Magalu, de uma pessoa tão importante lá dentro. Você tocou num ponto interessante aí, Renato, que é uma questão de política pública, né, o Brasil, a gente, é aquela, né, é aquela velha história, a gente vai tapando, vai tapando os buracos conforme, né, vai furando o pneu, então, hoje, por exemplo, o e-commerce está voando, está crescendo, apesar de, né, de, né, de todos os gargalos que a gente tem de infraestrutura, de estradas buracadas, de violência, de lugar que caminhão não chega nem com escolta, de roubo de carga, de, apesar de todos aqueles problemas que eu não vou citar, que todo mundo conhece, mas a gente tem um problema no Brasil que a nossa legislação, ela não, ela não sabe que existe o e-commerce na Constituição brasileira, não existe a palavra e-commerce, vendas ou o crime. O incentivo fiscal é para o cara que está lá no cacete a quatro, né, o warehouse tem que estar, cara, no meio do sagui, né, aí você tem incentivo fiscal, né, agora, se você estivesse perto do consumidor final, né, que é o que faz sentido para a logística, que é o que faz sentido para a sustentabilidade, no final do dia, é totalmente contrário, né, tem que estar longe, tem que botar caminhão para rodar, queimar gasolina, demora para chegar e é isso que os caras incentivam, né. É, não, e não é só isso, porque teve empresa que mesmo assim foi para o incentivo fiscal, né, que tiveram alguns estados que deram incentivo fiscal para o e-commerce, o Tocantins, o Espírito Santo, para as operações, mas aí vieram e criaram uma partilha do ICMS, aí você imagina o cara que montou uma operação, né, num lugar longe, né, treinou as pessoas, gerou emprego, desenvolveu todo, não sei o que, montou galpão, subiu galpão, aí de repente vem alguém e fala, não, não vale mais nada isso, porque agora você vai ter que pagar o ICMS lá onde o consumidor está, então lá não tem incentivo fiscal, então, esse tipo que, né, que a gente chama da insegurança jurídica, isso é muito complexo para o investidor, e apesar disso a coisa anda, e agora, semana passada, né, esse negócio da partilha do ICMS começou em 2000 e, começou em 2014, é, 14 e 15 ali, o pessoal começou a reclamar, chorar disso daí, feio, porque não é só o custo, é o cara se preparar para fazer isso operacionalmente, porque fórmulas fiscais são extremamente complexas, tiveram que mudar o sistema de RP, isso, do nada, porque antes era um, antes era um, um protocolo, né, quer dizer, que os estados, 21 estados, vamos dividir o ICMS, não sei o que, depois virou uma emenda constitucional, aí, e aí a gente entrou lá na Becon, a gente entrou com uma ação no Supremo de inconstitucionalidade, falando, não pode, você está cobrando dois ICMS, você está cobrando um aqui e outro ali, né, em 2015 a gente entrou com essa, com essa ação que foi quando, foi o ano da emenda constitucional, semana passada a gente ganhou, foi julgado lá no Supremo, na semana passada, semana retrasada, foi julgada, né, e inconstitucional essa cobrança, ou seja, cinco anos depois, e nesses cinco anos, quem tinha um galpão lá longe, já teve que fechar o galpão, demitir as pessoas, a coisa já foi, né, agora então, você acha que a empresa vai investir de novo, porque aí daqui a pouco vem alguém com uma caneta e fala, não, isso aí não vale mais, então essa insegurança ela é muito forte, agora, se ninguém faz nada, né, esse é o papel, né, do associativismo, a gente foi lá, né, e entrou com uma ação no Supremo, demorou, mas ganhamos, agora, se ninguém faz nada, a coisa, né, fica sem rumo, tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que está em trâmite, que precisa só ir aprovado, ele só precisa ir no plenário, né, alguém chegar lá, o presidente da Câmara lá, né, botar aqui em votação, vamos votar esse projeto de lei aqui, que é um projeto de lei também que a ABCOM contribuiu, que reconhece o Omnichannel no Brasil, o Omnichannel não é reconhecido, hoje, né, você pegar, tá, vou, compra aqui no meu site, compra no site do Maurício, que tem um CNPJ, manda entregar lá no posto de gasolina do Renato, que tem outro CNPJ, para o consumidor tirar, isso não pode, isso é, as empresas estão fazendo isso de uma forma meio, né, ginástica tributária, então, esse projeto de lei, ele muda esse negócio, reconhece o Omnichannel, ele não vai dar isenção de imposto, ele não vai mudar a alíquota, então, tem certos trabalhos que precisam ser feitos, né, para a gente destravar as coisas, e, né, e, e esse projeto é um deles, é coisa simples, né, uma redação simples que reconhece que existe o Omnichannel, que a pessoa pode comprar numa loja, retirar na outra e ponto, né, então, esse tipo de trabalho lá na associação, ele tem sido feito muito nos bastidores, né, a gente não, é, a gente não fica, sabe, fazendo barulho, né, e tudo isso, campanha no Google Ads, mas são projetos fundamentais, né, para a gente poder dar mais consistência e segurança jurídica para o setor. Incrível. Maurício, fala um pouquinho sobre, a gente tocou nesse assunto, na verdade, já, mas eu quero misturar a necessidade, eu tenho essa pergunta aqui, da educação, hoje, como acelerador, e eu quero até falar do mercado de trabalho, se você tiver alguns dados, eu até puxei um dado aqui do LinkedIn, de um estudo que eles fizeram no ano passado, eu não acho que mudou muito, porque isso aqui tem a ver com o COVID, mas aqui eles estão, eles colocaram as 15 principais categorias de emprego que vão, que iam impulsionar o mercado de trabalho no Brasil, e se a gente está falando de emprego, a gente está falando de educação, porque a gente precisa de ter mão de obra especializado, então, está aqui, médico especializado, aí, a gente está vendo hoje uma aceleração, aí, todo mundo está toda hora falando em telemedicina, eu nem vou, nem vou entrar aqui em todo o estudo do LinkedIn, cargos em tecnologia, um negócio meio abrangente, mas aí, ele está falando assim, principais competências, e o Renato, Renato, você deve ver em primeira mão, esses desafios aí, linguagens, Git, Unity, JavaScript, React, Scrum, Design de Experiência do usuário, SQL, Design de Interface do usuário, Cascading Style Sheets, CSS, é Python, não falou Python ainda, Python, porque hoje, Python aqui, não tem isso, mas de Learning, Data Analytics, aí, fala de farmacêutico, como terceiro lugar, aí, depois, a gente está falando de cargos em vendas e desenvolvimento de negócio, ou BizDev, eu vejo muito mais como uma questão de você saber usar o LinkedIn ou as redes sociais hoje para poder persuadir, para poder produzir conteúdo, porque é tudo digital, então, como é que você faz isso para poder começar conversas relevantes, aí tem as ferramentas que o, aqui, negociação, gestão comercial, e-commerce, pré-vendas, planejamento de negócios, produtos, então, são profissões em alta, e aqui, especialista em e-commerce, principais competências, em quinto lugar, e-commerce, gerenciamento de logística, SAP, não está falando de VTEC, mas, com certeza, precisa de desenvolvedor de VTEC, entra nas linguagens e outras plataformas, operações de depósito, controle de estoque, gerenciamento de cadeias de suprimento, cara, mais uma profissão, profissionais autônomos de conteúdo digital, aí vem aqui, experiência em podcast, YouTube, marketing digital, edição de vídeos, são os produtores de conteúdo, né? Estamos salvos, Carlos. Oi? Estamos salvos, Carlos. Tem futuro, tem futuro. Tem futuro, estamos surfando. Especialista em marketing digital, marketing de influência, mas, cara, é tudo amarrado, uma coisa na outra, não tem, aí vem profissionais de finanças, enfim, acho que eu falei de seis aqui, e aí eu queria ouvir a sua sabedoria toda, que você veio nesse mercado da educação, você criou a ComSchool, e aí, de repente, vem um tsunami, veio uma bomba atômica, aí o Magalu comprou a escola, e você está vendo em primeira mão o quão digitalizado ou o quão falta de educação no nosso país. Eu queria ouvir as suas ideias ainda, o seu pensamento sobre isso. O que está faltando? Quais são os desafios? A educação básica, né? Acho que o Magalu está tomando essa frente mesmo, falou, pô, a gente vai pegar isso como uma responsabilidade, a educação, e a gente tem que fazer isso, porque senão, essa iniciativa vem do privado, né? Então, é interessante isso. Fala um pouquinho para a gente dessa necessidade de educar o mercado aí, que eu acredito, aliás, muito, muito nisso. É, a gente tem, lógico, os gaps de educação básica aqui, né? Nem vou entrar no, aqui no, na questão, mas, do ponto de vista hoje, de acesso à informação, não existe desculpa para você não estudar hoje, né? Você tem no YouTube, você tem tutoriais, de tudo bem, a falar não tem dinheiro, mas, mesmo quem não tem dinheiro hoje, está lá com o celular conectado na internet. Hoje em dia, né? Você tem, o catador de papel está com o celular com o WhatsApp. Hoje, não tem, hoje o acesso à informação, ele está muito democrático. E você consegue aprender, através de vídeos e tutoriais, você consegue aprender qualquer tema que você queira, desde que você tenha disciplina e que você queira, que a primeira coisa é querer, né? Só que existe um grande problema hoje na educação, né? Que eu vejo no Brasil, né? Que é o que, a gente, onde a gente está mergulhado no negócio. É porque, ao mesmo tempo, a internet, ela, que ela age para o bem, ela também age para o mal, né? é porque você precisa ter uma inteligência para lidar com os conteúdos que são oferecidos para você na internet. E eu sempre digo, hoje, eu tenho uma filha de quatro anos e a questão da inteligência, a alimentação é uma inteligência. Você se alimentar é inteligência. Porque, claro, se eu só der chocolate, bala e doce para ela, ela só vai comer chocolate. Se eu botar na frente dela um prato de comida saudável e que vai ajudar ela a crescer saudável. E um prato de chocolate doce, ela vai no prato de chocolate doce. A internet é a mesma coisa. No YouTube, você tem conteúdos sensacionais para você desenvolver habilidades e você tem conteúdos que são, assim, completamente diante. Deploráveis. É, deploráveis. Mas são conteúdos que fazem o seu cérebro viciado. Como o chocolate faz? É dopamina. Dopamina, efeito de vício e dopamina pura. É isso aí. Exatamente. Curadoria, né, Maurício? A curadoria do conteúdo é uma parada... É isso que você está falando. Não só a curadoria você pega. Eu falo muito isso. E esse é o nosso discurso. Quando a gente fala que a Consco, o propósito é empoderar as pessoas digitalmente, o que a gente faz é ensinar as pessoas a usar mais a internet como ferramenta de negócios do que como entretenimento. Porque quando você entra num feed de Instagram ou de LinkedIn, cara, você vai embora ali e você não sente, vai embora uma hora, duas horas do teu dia ali, sabe? Vai embora. Então, essa uma hora, duas horas do teu dia, se você pegar só meia horinha, 40 minutos do teu dia e parar para aprender alguma coisa, você vai programar Python. Outro dia eu falei, cara, eu preciso aprender Python. outro dia, faz dois anos. Eu preciso aprender Python. Quero saber que negócio é esse. Comprei um curso aqui online e fiz lá o curso. Porra, um curso de 10 horas Python. Então, você tem várias coisas que você pode aprender. Esse curso que eu comprei custou, sei lá, R$19,00. Eu fiz a mesma coisa. Pois é. Exatamente. De dois anos atrás, você vai aprender Python. Então, tem tudo. Você pegar essa lista que você tem das profissões do futuro, o e-commerce, o marketing digital, o conteúdo, não sei o que, nananã. Sabe, você tem aí tudo isso para o cara aprender sozinho, para a pessoa aprender sozinha no YouTube, sem pagar nada. Só vai precisar de uma conexão na internet. Se ela não tiver conexão em casa, aí ela vai, sabe, perto de algum lugar que tenha Wi-Fi hoje, sabe? Você tem muitos lugares que oferecem Wi-Fi gratuito. Então, isso é mais uma questão da pessoa querer. E isso que a gente tem feito na ComSchool, é tentar mostrar para as pessoas que é possível, que elas conseguem. Ela não precisa, sabe, ter aí uma... Ela não precisa ter um conhecimento técnico em programação para montar a lojinha virtual dela. Ela não precisa ter milhões de reais para poder montar o e-commerce. Ela não precisa... Ela consegue fazer de uma forma simples e rápida e até vender no Instagram. Então, ao invés de você ficar no Instagram, perder uma ou duas horas do dia vendo a vida dos outros no Instagram, eu falo, para de olhar a vida dos outros e vai vender no Instagram que você vai ganhar dinheiro, você vai conseguir clientes, você vai... Então, isso é um grande desafio, que eu dei o exemplo da minha filha pequena, que é você mostrar para as pessoas mas tudo bem, você pode comer teu chocolate, mas você tem que, sabe, consumir isso aqui que é bom, que é importante para você que vai fazer diferença na tua vida daqui a dois, três anos ou daqui a dois, três meses. Então, acho que o maior desafio na educação... Também acaba alimentando muito a própria companhia, com os talentos formados ali, certo? Porque deve ter uma necessidade grande de ter esse pipeline cheio toda hora, com talento aí que é com linguagens novas, com desinjuntos de conteúdo. Sim, sim. A gente tem... Eu diria que hoje o perfil dos alunos da Conschool é mais ou menos metade são pessoas que vêm aprender o digital por empreendedorismo, porque elas têm a loja, querem abrir o e-commerce ou porque elas são profissionais liberais, são profissionais e querem aprender a divulgar o seu negócio. Por exemplo, tem artista de televisão que vem fazer curso para poder aprender a usar o Instagram, tem youtuber, você entra no canal e o cara tem lá 300 mil seguidores no YouTube, mas ele vem fazer um curso porque ele quer também melhorar o alcance dele no LinkedIn e no Face e não sei o quê. Então, 50% são esse perfil de empreendedores ou de pessoas que são self-made e tem 50% que são pessoas que querem desenvolver só quase 10 mil currículos cadastrados e as empresas cadastram as vagas de empregos só de perfil digital, marketing digital e e-commerce. Então, é uma forma de fazer o matching de vaga. E ainda assim, falta... a gente fez um estudo agora em janeiro que tem aproximadamente 30 mil vagas em aberto para trabalhar em e-commerce e marketing digital no Brasil. 30 mil vagas. A gente falou de 150 mil lojas virtuais que abriram no ano passado. Então, tem 30 mil vagas de crescimento, expansão, de não sei o quê, Magalu crescendo, Mercado Livre crescendo, Amazon investindo no Brasil. isso tem vaga. Mas tem vaga também do seu Zé ali da esquina que tinha uma lojinha, montou e-commerce, começou a dar certo, agora ele precisa de um assistente de e-commerce ou de um analista de Google. Então, assim, é muita oportunidade. Excelente. Bom, eu acho que, cara, a gente está batendo uma hora. Vamos só pegar a sua visão aí de futuro e a gente pode fazer mais um episódio depois. Acho que você tem uma visão incrível, Maurício, bastante conhecimento. sua visão de futuro aí de, acho que de digital, né, Renatão? Me ajuda a complementar essa pergunta? Você sempre tem uma boa na cartola. Não, mas eu acho que é isso mesmo, a visão de futuro do e-commerce, né, inclusive, com esses dados todos aí em primeira mão do que está rolando aqui no Brasil, o Maurício está ultra atualizado, as coisas chegam, a questão da Bcom, etc., ele está sabendo primeiro que todo mundo, né? Então, acho que teu feeling de futuro para o e-commerce e também o teu conselho, né, para os novos empreendedores que entram no e-commerce, né? Tendo já essa visão de futuro, acho que seria essa, essas duas perguntas em uma. legal. O futuro, estava mais fácil prever o futuro no ano retrasado, né? Porque hoje em dia o futuro que você fala, a gente muda o tempo todo, por exemplo, a previsão... Agora, né? A previsão de crescer, eu não sei nem se eu vou poder viajar, se a gente vai poder viajar daqui a dois, três meses, então, a previsão de crescimento do e-commerce para esse ano de 2021 era de 18%, que a gente soltou no final de dezembro e início de janeiro, com o crescimento de 18%. Aí agora veio fase vermelha em São Paulo, está no lockdown nacional e a gente já está revendo, 18% não vai, porque o e-commerce vai crescer mais que isso de novo, né? Porque agora com o lockdown, mais uma vez, loja física fechada e tudo isso. Então, esses 18% já não valem, né? Isso deve ir para casa dependendo do tempo que vai demorar aí a questão da vacinação, esse 18% vai virar 36%, 35%, então, mas estou dando aqui mais ou menos uma, então, ano passado fechou com 150 bi de faturamento, 147 bi de faturamento, esse ano deve chegar aí já na casa próxima aos 200, deve chegar aí em 180, 170, então, a gente tem aí um crescimento, vai continuar com um crescimento forte no e-commerce. Do ponto de vista de quem está entrando agora, do microempreendedor que está entrando agora, é o que eu sempre, o que eu sempre digo em todas as aulas, sempre foi o meu discurso, sempre fiz também nos meus negócios, é aquela coisa, faça o que eu faço, que é, comece simples, comece simples, comece de uma forma simples, com poucos produtos, sinta o, com um layout mais simples, falando do ponto de vista daquele que tem pouco investimento para fazer, com algumas mídias um pouco mais baratas, testando, um orgânico nas redes sociais, impulsionando um post aqui, outro ali, então, começar simples, se a coisa der errado, o tomba vai ser pequeno, aí você pega, não gastou tanto, você pega mais um pouquinho e testa de novo, errar faz parte de empreender, então, eu acho que isso é a melhor dica, que foi uma dica que ninguém me deu lá atrás, mas eu, inconscientemente, por ser uma pessoa um pouco mais, apesar de assumir vários riscos como empreendedor, eu sempre fui também comedido, para falar, olha, não vou dar esse passo se é maior do que a minha perna, porque eu vejo um erro muito comum no e-commerce, às vezes o cara é um microempreendedor, ele pega todo o dinheiro que ele tem, entendeu? Aí paga num layout, paga num setup, aí eu falo, tá, mas e agora, para atrair o cliente, quanto você vai botar em mídia? Ah, não, não sobrou nada, então, acabou, a perna curta. Exatamente. É isso, é uma série, uma série de pequenos erros que te levam a um grande acerto, agora, se você faz um grande erro logo de saída, principalmente com investimento, aí é complicado. Exatamente. Cara, eu queria te agradecer demais, Maurício, esse foi o Maurício Salvador para o E-commerce Growth Show aí, junto a Evolve e a B8 One. Maurício, satisfação, muito bacana, incrível ter sua contribuição, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é bastante valioso, então, obrigado, cara, por estar compartilhando esse conhecimento aí com o ecossistema do Brasil, eu sempre faço os posts em inglês também, porque tem essa, esse objetivo maior de criar uma comunidade, depois a gente troca uma ideia sobre isso, deixa eu te falar o que está acontecendo, mas é isso, queria te agradecer demais, tá bom? Legal, eu que agradeço o convite aí, pode contar sempre com a gente. Obrigado. Boa. Obrigado, Maurício, um abraço, Guido.